Mas o mais importante Barbie, agora você é médica, ah que legal, você agora ajuda a cuidar de criança Gente, olha essa nova Barbie, é a Barbie Pediatra Aqui vem uma criança, a Barbie é muito, muito linda, vestida de branco Ali o detalhe na roupa de pediatra dela, de doutora Pediatra, gente, é a médica, o médico que cuida de crianças Aqui parece que a Barbie, a Barbie Pediatra está no consultório dela O detalhe do consultório, ela para ouvir o coração, ela tem aquele aparelho Que agora eu esqueci o nome, e coloca no ouvido, está aqui para ouvir o coração das crianças A Barbie Pediatra, muito legal, gente, olha a roupinha dela, escrito Barbie, roupinha de branco Cara, muito legal Aqui vem uma criança junto com a boneca Barbie, né, para ela atender Aqui tem aquele, como é que se chama, né, para colocar as crianças, né, o neném Muito legal, aqui é o consultório da Barbie, né, aquelas máquinas Muito legal, a Barbie Pediatra Ela tem aqui alguma coisa na mão dela Barbie Pediatra Aqui do lado da caixa está a Barbie, ó, a Barbie, né, vestida de pediatra E aqui no verso da caixa está a Barbie, mais uma vez, vestida de pediatra, né, aí aqui tem escrito Doctor, help us stay healthy Isso é inglês, né, doutores nos ajudam a ficar saudáveis Doctoras nos ajudam a estar sanos, né, em espanhol, francês vou passar Pediatras nos ajudam a ficarmos saudáveis Isso é verdade, gente Devemos sempre cuidar nossos filhos, né, das nossas crianças Levando constantemente aos médicos, aos pediatras Muito legal, aí vem esse brinquedinho aqui, né, junto com a Barbie, junto com a neném É um aparelhozinho, né, para colocar a neném Barbie Pediatra Doctor Pediatra Mais uma vez a Barbie aqui Com a criança Para finalizar, está aqui, gente, a Barbie, ó, o detalhezinho da Barbie, ó Para ouvir o coração Alguma coisinha na mão dela A roupinha dela escrito Barbie Que vem com a criança Que está segurando alguma coisinha ali Aí vem aqui o consultório da Barbie, né, uma mesinha Mas o mais importante, Barbie Agora você é médica Ah, que legal, você agora ajuda a cuidar de crianças Mas o mais importante, gente Que não é uma Barbie Ou qualquer outro brinquedo, né Que vai fazer os nossos filhos felizes Tudo bem, Barbie, ajuda Mas o que as nossas crianças querem É o papai e a mamãe Do lado deles Tá aí, gente A nova Barbie Barbie Pediatra Barbie Galerinha, fui Tchau, tchau Tchau